Sou Rafaela Messina, sou treinador com licença UEFA. Esse aqui foi o primeiro congresso que achei no Brasil, onde se falava de futebol. Mas não só de futebol, mas de preparação física, de todo aquele que é do mundo profissional e no mundo do futebol a 360 graus. Foi um prazer participar, assistir as palestras, foi muito interessante, porque acho que é uma coisa diferente que ainda não tive achado aqui no Brasil. Acho que é uma coisa que teria que ser publicizada muito, porque todo mundo do futebol precisa desse tipo de palestra, desse tipo de congresso. E aí